Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos qual a convergência dessa série aqui. Eu começo com uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício. São duas coisas. Primeiro, o que é uma P-série? Uma P-série é um objeto assim, é uma série do tipo 1 sobre K elevado a P. Quando esse P é maior do que zero, mas menor do que ou igual a 1, essa série aqui, ela diverge. Esse D é de divergir. Quando esse P aqui for maior do que 1, a série converge. Então, as P-séries, basta olhar para o P. A outra coisa que se precisa é o teste da comparação no limite. O teste da comparação no limite é assim. Dado a uma série, que é essa daqui, isso aqui é a série dos BKs. Eu vou fazer o limite com o K tendendo a infinito do BK aqui embaixo ou ali em cima, tanto faz, e vai ter uma outra série aqui em cima. Como assim? Eu vou olhar para essa expressão, que é a série dos BKs. E vou pensar em uma série dos AKs que eu conheça a convergência. Então, quando eu olho para isso aqui, eu estou olhando um objeto que eu sei se converge ou se diverge. E eu vou usar isso para concluir se essa outra aqui converge ou diverge. Como é que funciona? Então, você ganhou a série do BK, pensou na série do AK, que é uma que você já conhece, e digamos que ela converge. Estou supondo que a série do AK converge. Quando eu faço esse limite, eu vou chamar de Rho, caso esse Rho seja um número, que não pode ser o zero, e também não pode ser o infinito. Se acontecer desse Rho satisfizer isso aqui, então as duas séries possuem o mesmo comportamento. Quando eu supus que a série do AK converge, eu concluiria que a série do BK converge também. Eu vou explicar de novo. Você vai ganhar uma série que é a série do BK, que eu não sei se converge ou diverge. Você vai pensar em uma outra série, que é parecida com essa, que é a série dos AKs. Agora eu vou supor que eu sei que a série dos AKs diverge. Faço essa conta, encontro o Rho, se o Rho satisfizer isso, então a série do BK diverge também. Porque agora eu estava falando que eu já sabia que a série do AK divergia. Ou seja, as duas possuem o mesmo comportamento. Ou as duas convergem, ou as duas divergem. Então, aí está a revisão. Como é que começa o exercício? Quando eu olho para cá, eu tenho polinômio sobre polinômio. Eu tenho que pensar em algo nesse estilo e que eu conheça. Eu pego só os termos de maior grau. O 2K elevado à quarta sobre o K elevado a 7. Vou dar uma simplificada da 2 sobre K ao cubo. Eu tenho 4 aqui e 7 aqui. Então, eu cortei 4 com 4. Ficou 3 ali embaixo. Conserva a base e subtraze os pães. Esse 2 aqui é irrelevante. A série do AK, eu vou tomar como sendo a série do 1 sobre K ao cubo. Aqui está uma série que, de alguma maneira, foi inspirada aqui e que eu conheço. Isso aqui é uma p série com p igual a 3. Ah, mas se o p igual a 3, então aqui eu tenho uma série que converge. Então, isso aqui eu sei que converge. Agora, eu vou tentar aplicar esse teste aqui para verificar se essa aqui converge também. O teste vai dar inconclusivo se der, por exemplo, igual a zero ou infinito. Se der um número, aí eu saberei a resposta. Então, aplicando, é o limite do K tendendo a infinito. Tem que colocar uma em cima da outra. AK sobre BK. E tanto faz, tá? Pode ser o BK sobre o AK. Não tem problema. Vou colocar aqui. 1 sobre K ao cubo. Dividido por todo esse trambolho aqui. 2K elevado à quarta. Mais 3K ao quadrado. K elevado a 7. Mais 2K mais 1. Isso aqui é uma divisão de frações. Eu mantenho a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Então, é o limite do K tendendo a infinito. Vai ficar assim, ó. O 1 sobre K ao cubo fica aqui. E essa invertida. K elevado a 7 mais 2K mais 1. Aqui, 2K elevado à quarta mais 3K ao quadrado. Eu ainda vou passar a limpo pegando esse K ao cubo. e distribuindo aqui com S e com S. O que me dá o limite do K tendendo a infinito. de K elevado a 7 mais 2K mais 1. K ao cubo com K elevado à quarta. Deu 2K elevado a 7. K ao cubo com 3K ao quadrado. 3K elevado a 5. Aqui eu estou conservando a base e somando os expoentes. Esse troço aqui, né? Produto de potências de mesma base. Foi isso que eu fiz. Aqui eu tenho um limite de polinômio sobre polinômio. Esses limites nós sabemos que basta pegar o termo de maior grau. Em cima e embaixo. Então, vai ficar K elevado a 7 dividido por 2K elevado a 7. que eu simplifico, deu 1 meio. Limite de 1 meio é 1 meio. Esse número 1 meio é o tal do Rho. Olha aqui, ó. E 1 meio está nesse intervalo. Está entre 0 e infinito. Logo, as duas séries apresentam o mesmo comportamento. Como eu sei que essa série aqui converge, eu acabei de concluir que essa aqui converge também. As duas sempre apresentam o mesmo comportamento quando vale essa história desse Rho aqui. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.